São cada vez mais as universidades portuguesas a fazer parte dos rankings internacionais, ao lado das melhores instituições do mundo. Com o mercado nacional a ser destacado pela qualidade e oferta do ensino, nós fomos conhecer a estratégia de crescimento do grupo Laureate, detentor da Universidade Europeia, com quem o Imagens de Marca tem uma parceria no ensino. A europeia diz querer expandir-se em Portugal e implementar um modelo académico diferenciador que lhe damos a conhecer. Iniciou a sua jornada no mercado há 16 anos, abrindo as portas a um novo mundo na área do ensino. A Laureate International Universities já conta com um milhão de estudantes e mais de 80 instituições em 29 países, tendo entrado pela primeira vez no mercado ibérico em 1999 com a criação da Universidade Europeia de Madrid. Uma instituição que é hoje um exemplo da aposta do grupo norte-americano no modelo académico diferenciador, baseado na tecnologia, mobilidade internacional e na articulação com o meio empresarial. A Universidade Europeia de Madrid, acima de tudo pelo facto de ter sido a primeira instituição, é hoje uma instituição muito abrangente, que trabalha todas as áreas, como a área da saúde, como a área da arquitetura, como a área do desporto, como a área das engenharias, por isso para nós é um exemplo. Mas acima de tudo o que nós estamos preocupados é garantir que a universidade que nós estamos a construir em Portugal dê uma resposta ao mercado português. Nós, quando decidimos entrar em Portugal, foi muito também para reforçar o que já tínhamos de idioma português dentro do grupo. Nós temos hoje mais de 300 mil estudantes no Brasil e estar em Portugal era um must. Um projeto que começou em 2011 em Lisboa com a aquisição do ISLA, hoje Universidade Europeia. Para aumentar a sua relevância no mercado, o grupo investiu em duas instituições, o IAD e o IPAM, que vão permitir alargar as áreas de conhecimento, ao mesmo tempo que expande o campus universitário para as regiões do Porto e Aveiro. Nós estamos todos os dias a pensar formas de, acima de tudo, dar resposta ao que o mercado português procura. Nesta altura não temos mais nenhuma aquisição prevista. Acima de tudo o que nós temos previsto é garantir que somos capazes de trazer maior valor ao que o IAD era até hoje. E a mesma situação com o IPAM. Portugal tem condições únicas, as cidades de Lisboa e Porto e outras cidades têm condições únicas no mundo. Temos que nos tornar também no ensino superior um setor que atrai muito mais em um setor exportador. Com as novas aquisições, a Laureate em Portugal passa a bater 40 programas diferentes, onde se encontram as pós-graduações e os Executive Masters, o que reflete a crescente procura por uma formação que reforce a competitividade no mercado de trabalho. Temos muito esta lógica de proximidade com as empresas e, de facto, a partir daí nós retiramos as necessidades que o mercado empresarial, de forma geral, e em particular alguns setores de atividade, estão a necessitar. A formação executiva da Universidade Europeia, do IPAM e do IAD, tem vindo a aumentar porque nós temos uma perspectiva muito orientada para as práticas empresariais. Ou seja, tudo o que nós fazemos nestes programas é para que o aluno possa, no dia a seguir, no limite, fazer a aplicação dessas ferramentas e resolver problemas da sua própria empresa. A vontade de inovar e de dar resposta aos atuais desafios do mercado levaram o IPAM e o Imagens de Marca a juntarem-se para criar uma especialização que procura dar um novo olhar sobre o mundo da criação e gestão de marcas. Com a aposta numa componente prática e corpo docente especialista na área, a pós-graduação em branding e gestão de imagem procura acompanhar as tendências do mercado e a constante mudança na relação com os consumidores. Aquilo que nós quisemos foi criar uma pós-graduação muito prática, dá-lhe uma forma disruptiva, queremos fazer um shake e abrir cabeças e desromper com aquilo que é tradicional. Não é uma pós-graduação meramente académica, muito teórica, nada disso. É própria para pessoas que têm um lado prático muito forte. O nosso objetivo, acima de tudo, é poder contribuir para termos um mercado com gente mais profissional, mais especializada, mais capaz de contribuir para esta temática das marcas, da importância das marcas e da sua ajuda para criar uma economia mais forte. Formar profissionais capazes de gerar valor às empresas é a missão do Grupo Laureate que se quer afirmar como marca diferenciadora do ensino a nível internacional. O modelo académico que nós temos, nós confiamos que ele é o grande ponto de diferenciação quando se compara com o resto das universidades. Ele apoia-se em três grandes eixos. Apoia-se num eixo de garantir a imersão profissional de todos os nossos estudantes, através de ter práticas, ou seja, estágios profissionais em empresas. E baseia-se num segundo grande eixo que tem a ver com internacionalização. Oferecemos hoje aos nossos estudantes a possibilidade de poder estudar em qualquer uma das 80 instituições que nós temos espalhadas pelo mundo. O terceiro eixo, a tecnologia. E o nosso Learning Management System que nós temos, que é uma ferramenta global, permite hoje manter o contato com o nosso estudante, quer em aula, quer fora da sala de aulas. Estar atenta às oportunidades de mercado e reforçar a aposta num projeto que diz ser único é o objetivo da Laureate, uma rede internacional que quer continuar a formar profissionais a nível global.